Fala, galera! Tudo bem? Bom, no próximo sábado teremos a primeira defesa de título do Davidson Figueiredo, nosso campeão peso mosca, defesa de título contra Alex Pérez e também teremos outra luta valendo o cinturão, Valentina Shevchenko contra Jennifer Miles. Os palpites já estão aqui no canal e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o jogo do Davidson e do Alex Pérez. Quer saber um pouco mais? Acompanhe tudo comigo. Vambora! Bom, e para começar vamos fazer aquela comparação numérica como a gente sempre faz aqui. Davidson Figueiredo tem 32 anos, Alex Pérez tem 28, o Davidson tem 1,65 de altura, 1,72 de envergadura e o Alex Pérez tem 1,67 de altura, 1,66 de envergadura. Já com relação ao cartel, o Davidson tem 19 vitórias, apenas 1 derrota na carreira e o Alex Pérez é um pouquinho mais rodado, tem 24 vitórias, 5 derrotas na carreira. O Davidson vem de duas lutas contra o Benavides, né? Na primeira ocasião o Davidson acabou não batendo peso, não saiu com cinturão e na segunda ele foi lá para buscar, fez tudo direitinho, todo jogo dele certinho, bateu peso, mandou ver e tá com cinturão aqui no nosso Brasil. E o Alex Pérez vem de vitória para o Jussier Formiga, foi um nocaute ali com low kick na perna, foi terrível para o Jussier Formiga, inclusive o Jussier Formiga foi a única pedra no sapato no caminho do Davidson, essa única derrota da carreira dele foi para o Jussier Formiga, foi para uma decisão dos juízes e o Davidson acabou sendo derrotado pelo Formiga, que inclusive recentemente saiu uma notícia sobre ele falando que ele tinha sido demitido do UFC depois de três derrotas consecutivas, o UFC liberou o Formiga e é uma perda muito grande, eu acredito que seja uma perda muito grande, né, para o UFC em relação à categoria, porque o Formiga é um atleta muito bom, muito completo, né, não deixa a desejar, infelizmente acabou tendo essas três derrotas consecutivas, mas é uma coisa que, assim, eu acho que eu nunca falei abertamente sobre isso aqui, mas é algo bem contestável, digamos, porque às vezes o UFC mantém lutadores com mais derrotas consecutivas e tudo mais, atletas que acabam não sendo tão bons, assim, e é uma perda, eu senti bastante a perda do Formiga para o UFC, eu acho que ele vai brilhar muito em qualquer organização que ele vá, porque ele realmente é um atleta muito bom. Mas vamos para a análise do jogo dos dois, começando pelo Davidson, que é um atleta muito decisivo, ele não gosta de deixar nas mãos dos juízes, tanto é que das vitórias, todas as vitórias dele, apenas três foram para a decisão, então é um lutador muito decisivo, ele realmente acaba com a luta tanto na finalização quanto por nocaute, é um cara muito completo, tanto em pé quanto no chão, nas finalizações, ele tem sete finalizações na carreira e quatro foram por guilhotina, então ele realmente é um atleta muito bom, muito rápido, né? Um único, porém, nessa história toda, é que o Davidson, por mérito dele, claro, ele nunca fez cinco rounds, então pode ser que o Davidson acabe cansando um pouco, mas é algo que eu acho que ele vai estar super preparado. As duas últimas lutas dele teriam cinco rounds, mas ele acabou antes, então totalmente mérito do Davidson, só que é aquela coisa, né? A gente não sabe se a luta prolongar um pouco mais, se ele vai estar cansado ou não, acredito que ele vai estar bem preparado para a luta e acredito que essa luta nem vai para o quinto round, porque pelo ritmo dos dois, né? Muito acelerados ali, provavelmente essa luta deve acabar no máximo no terceiro round, estou chutando aqui, esse é o meu palpite para essa luta, mas vamos falar um pouquinho do jogo do Alex Pérez, ele é um atleta muito rápido, até porque a categoria também exige essa rapidez, né? Então ele é muito dinâmico, mas eu acho que ele não é tão contundente, quando ele coloca os golpes dele, muitas vezes os golpes acabam passando no vazio, ele joga muito golpe, a maioria acaba não pegando, mas quando pega também ele tem uma mão dura e também tem bom jogo de chão, ele também tem sete vitórias por finalização, mas acredito que o Davidson seja um pouco mais afiado aí, caso essa luta vá para o chão. É uma luta bem parelha, não vou dizer aqui que está super fácil para o Davidson, porque o Alex Pérez é um atleta difícil também de se encarar, apesar das cinco derrotas na carreira dele. Ele é um adversário duro sim, e só para vocês lembrarem, não sei se todo mundo lembra, essa luta na verdade seria contra o Cody Garbrandt, né? Acabou não sendo porque o Cody teve uma lesão no bíceps, e teve que deixar o confronto aí, há tempo de arrumarem outro atleta para o Davidson lutar, outro adversário, e tudo mudou, né? Realmente porque o Cody, ele ia descer de categoria, ia ser uma luta bem interessante, bem vendável, né? Não que essa não seja, mas acho que se o Davidson vencesse do Cody, o hype dele seria um pouco maior do que contra o Alex Pérez, que também é um bom atleta, mas o nome do Cody já está um pouco mais, né, em ascensão, assim, por tudo que ele fez e tudo mais, então seria uma luta bem bacana. Espero que ainda aconteça se o Davidson quiser e o Cody também, né? O Davidson falou que vai fazer mais umas cinco defesas de título aí, depois vai para a categoria de cima, então eles podem se encontrar também. Bom, e deixando meu palpite aqui, apesar de ser uma luta dura, acredito na vitória do Davidson, acho que ele vai conseguir impor o jogo dele, o ritmo dele, vai conseguir colocar os melhores golpes e acredito que acabe até por nocaute, viu? Vou arriscar aqui um palpite extra, que eu nunca falo se é por finalização, nocaute, decisão, mas esse eu acho que vai ser por nocaute e estaremos na torcida aí para que o Davidson mantenha o cinturão com o Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de se inscreverem aqui no canal, deixem um like se vocês curtiram e até a próxima, falou!